Então, agora a segunda intervenção do nosso seminário, com o palestrante doutor Ronaldo e José de Guilherme. Para a volta de coordenar os trabalhos, a sua palavra é o desembargador Edmundo Fragal. Prosseguindo, nós temos agora a segunda parte da nossa exposição desse seminário. Foi um outro formato também que nós fizemos do seminário, desse cair da tarde e noite, para que nós pudéssemos utilizar aqueles que saiam dos escritórios, saiam dos seus afazeres, e possam abrir conhecimentos e voltar para os seus lares. Então, nós temos feito, falemos vários eventos assim, e o doutor Ronaldo já é nosso parceiro de longa data. O doutor Ronaldo José de Guilherme é procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho da 15ª região, sediado em Campinas. O doutor Ronaldo é organizador do livro Meio Ambiente do Trabalho Aplicado, em homenagem aos 10 anos da CODEMAT, LTE de 2013. Autor de artigos e peças jurídicas publicadas com destaque para as coletâneas. Meio Ambiente do Trabalho Aplicado, LTE de Trabalho Mundial, em homenagem à Irani Ferraris, 2ª edição, 2005. Estudos aprofundados do Ministério Público do Trabalho, 2013. Justódio e revista do Ministério Público do Trabalho. Membro da comissão editorial da revista do NTT, desde 2010. Membro dos grupos de trabalho responsáveis pela elaboração do anexo 1, da NR17, e do anexo 4, da NR16, e do anexo 8, da NR15. E o doutor Ronaldo Zé de Líder foi ex-coordenador da CODIN, Coordenadoria de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos, da Procuradoria Regional do Trabalho em Campinas. E ele é o vice-coordenador nacional da CODEMAT, que é a Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho. É um dos nossos expoentes, um dos nossos parceiros, tanto pelo conhecimento, quanto pela educação e dedicação que ele tem com as causas do trabalho. Com a palavra, Sua Excelência, Ronaldo Zé de Líder. Qual a gente a todos e a todas? Quero cumprimentar o doutor Edmundo Ferravox, que gentilmente interessou essas palavras da minha pessoa ao novo juiz que trabalha no trabalho de... Já olha o quanto é que você está aqui. Ah, beleza. Já tem um bom tempo com o Alexandre Prendinho. Cumprimentar pela sua exposição também. Cumprimentar o desembargador Abre, e mais uma vez para organizá-lo pela sua nomeação de posse. Cumprimentar todos os advogados, estudantes, juízes do trabalho, técnicos de segurança, engenheiros do trabalho, enfim, todos os presentes, e muito boa gente. Inclusive os colegas que estamos assistindo na outra sala. Bom, o nosso tema é um tema técnico, mas eu não tenho formação técnica. O meu aprendizado em relação à saúde e segurança do meu trabalho foi fruto da minha atuação, é fruto da minha atuação no Ministério Público. Na condição dos inquéritos, no ajustamento de ações civis públicas, nas minhas inúmeras diligências que fiz aí todos esses anos, estou no Ministério Público. E com o passar do tempo nós fomos aprendendo, nós fomos conhecendo a matéria, nós fomos sempre em contato com os nossos assessores, os engenheiros do trabalho, médicos do trabalho, técnicos de segurança, enfim, eu estou há muito tempo já discutindo essa questão. A ENR2 é um manual tanto quanto densa, né, sobre o site do Ministério do Trabalho e Imprensa, mais de 80 páginas. Então, ela é extremamente abrangente e é por isso que ela tem sido tão polêmica, tá, né. e, deixa eu só ver o meu tempo aqui. Mas, enfim, eu acho que a minha exposição vai ser dividida numa parte introdutória em que eu quero discutir o acidente do trabalho, o método de investigação, quero fazer uma abordagem que serve para qualquer tema dentro do Trabalho e Imprensa no Trabalho. eu acho que isso é um tema bastante importante para nós da Lei do Direito, em especial para os advogados, para os juízes, para os membros do Ministério Público, porque, embora nós já estejamos trabalhando há algum tempo com essa matéria, eu tenho visto que nós podemos melhorar muito. Eu tenho visto que a abordagem feita nos processos ainda é um tanto quanto precária. eu tenho visto que muitas vezes nós ficamos de uma certa forma refém do que o período escreve. Então, muitas vezes as pessoas abrem a última página do laudo, vê a conclusão do laudo e, se for a favor do meu cliente, eu não falo nada se for contra, eu tento achar alguma coisa para impugnar o laudo, que é um sofrimento. É um sofrimento na análise do laudo, porque eu tenho dito isso a maioria dos processos de acidente de trabalho e de doença do trabalho tem sido mal conduzido por quase todos os agentes do processo. Porque se a petição está mal feita, se a extensão é mal feita, não espere uma sentença maravilhosa, porque você não traz elementos para os autos, você não busca elementos, pode ser buscado, muitas vezes fora dos autos para estudar o processo. Eu vou tentar demonstrar alguns exemplos desse sentido. Mas o meu objetivo aqui não é criticar ninguém, evidentemente, o meu objetivo aqui é tentar colocar algumas questões que possamos discutir no fórum, possamos discutir melhor no processo judicial, até para que possamos conseguir melhores resultados, possamos atingir lá a abenço mais próxima da justiça. Vamos lá. Então, nós que temos formação jurídica, nós não aprendemos nada disso na faculdade. E, na hora que as pessoas vão estudar o tema saúde e segurança, eles se deparam com essa quantidade enorme de siglas, essa quantidade enorme de conceitos, e isso deixa de qualquer um a outra, porque, às vezes, é o PPMA, o PCMA, o SIPA, todo mundo conhece SIPA, mas CCH, CIPAC, CERN, ou CERN, são tantas e tantas SIPAs e ou você estuda, ou você tem alguma formação básica, ou você vai ficar perdido em relação a isso. Tem algumas coisas mais fáceis de entender, como as SIPA, para a CMP, histórica, os advogados sabem muito bem do seu peso da estabilidade, que ele pode ser empregado, quais são as suas prerrogativas na empresa, uma coisa básica. Mas, se nós começamos a perguntar sobre limites de tolerância, aí as comissões já entenderam por um mais técnico e pouca gente conhece isso aí. E é só perguntar, como é que a gente chega no limite de tolerância? Existiu tabela, mas como é que essa tabela foi rascunhada, foi colhada? Então, são algumas coisas que aqui nós começamos e falamos assim, não posso falar, não sei. Eu tive oportunidade de participar dessas mesas, de formação de NR, de construção de NR, e eu vi que a parte política é muito forte, é mais forte que a parte técnica. Então, muitas vezes, se você está abrindo o NR lá e vai o Instituto da Seguramento, por exemplo, é uma coisa assustadora, porque eu amejo hoje dez vezes mais do que praticado na comissão coletiva. Aí você pergunta, por que nós não atualizamos o NR que trata do limite de tolerância do amianto? Eu falo, porque não tem vontade política. Então, no ano passado, a Podemate, coordenadoria que eu sou vice-coordenador nacional, fez um requerimento ao ministro do Trabalho, eu e o meu colega Felipe Jardim, e nós falamos, o Ministério Público defende o banhimento do amianto, totalmente contra a utilização do amianto no Brasil, porque é uma fibra da cerígia, e para uma fibra da cerígia não há 20 segundos de exposição. mas, enquanto nós não chegarmos nesse ponto, enquanto nós não se juntarmos aos 50 países do mundo que já dominam amianto, pelo menos nós reduzimos o limite de tolerância, que é o mínimo possível como é praticado na Constituição Coletiva, ou seja, 10 vezes menos. Esse pedido está lá, vem a ser aprovado. na primeira reunião que esse assunto foi pautado, a bancada da Crisotila se fez presente, e eu fui extremamente questionado sobre isso. Por que eu estava interessado em 2020 e em poder? Enfim, a coisa impactou e está lá no Ministério do Trabalho, e nós continuamos com o limite de tolerância alto para a Crisotila Enfim, o tema é polêmico, o tema saúde e segurança é um tema apassionante, desde que a Crisotila saiu um pouco que foi envolvido com isso, logo de cara eu comecei estudar perfil importante em um hospital e aí eu falei, nossa, existem temas na saúde e segurança que são apassionantes, mas temas que refletem um tanto quanto de estudo, um tanto quanto de desafios para nós do direito. Então, só quem se dedica mesmo e vai atrás e começa a estudar ele começa a descortinar algumas matérias novas, alguns conceitos interessantes. Então, por exemplo, aqui, essa é a Linac, a lista nacional de agentes cancerígenas para humanos. O que é isso? Existe um instituto de câncer da OPA-MS que chama IARC e fica acessitado na França. O IARC tem três listas. Uma dela é a lista dos agentes comprovadamente cancerígenas. A segunda, os agentes provavelmente cancerígenas. A terceira, os agentes possivelmente cancerígenas. No ano passado, por conta de um grupo que nós fazemos um partido na trilha, o CPSST, que é um grupo interministerial, foi publicado uma portaria dos Ministérios do Trabalho, da Inferência e Saúde, traduzindo, centralmente traduzindo, a lista do IARC. Ou seja, nós temos hoje no Brasil uma lista, uma portaria interministerial reconhecendo quais são os agentes cancerígenas, os provavelmente cancerígenas, e possivelmente cancerígenas, para humanos. O que é ótimo, porque aborda uma série de discussões. Porque nós vamos ver, se vocês começarem a revolver com os casos mais complicados, imaginem uma pessoa que foi exposta a um produto químico a ilha de câncer. Ali entra em juízo, a empresa fala que esse câncer não é ocupacional, esse câncer é biologia genética, por exemplo. Ou por conta de outros agentes abecidos que foram expostos na vida. Eu já tive dez empregos. como é que a gente prova aquela? A partir do momento que você tem a lista reconhecendo aquela atividade do leit, a lista não prevê apenas produto, ela prevê atividade. Então, por exemplo, a ilustração de alumínio, comprovadamente que a cirurgia, porque trabalha em um negócio de alumínio, faz sujeito adquirir câncer. Por exemplo, o meu entendimento se inverte na prova. O meu entendimento é uma ferramenta muito importante para você começar a questionar isso. E eu acho que esse é o caminho que nós temos que apontar para o futuro. Quais são as ferramentas importantes que nós vamos sair da prova testemunhal? Quais são os caminhos importantes que nós vamos utilizar no processo para sair da prova documental? Isso que eu falo para vocês é muito pequeno perto do universo da sociedade. Nós temos vários outros instrumentos. Por exemplo, o nexotécnico e o tecnológico. Qual que a gente utiliza em juízo isso? Eu nunca vejo uma pensão inicial. Olha lá, o que na minha empresa está relacionado com a CID tal, tal, tal. Essa CID é a doença inflamante. Então, há uma presunção epidemiológica de que essa doença decorre do trabalho. E esse médico técnico epidemiológico não tem do nada. São milhões milhões e milhões de benefícios previdenciais concedidos ao longo das décadas. Só se eu tiver 700 mil por ano. Então, nós temos um banco de dados valiosíssimo para só fazer a informação. E por que nós vamos ficar, se nós temos a possibilidade de discutir do ponto de vista epidemiológico, nós vamos ficar amassando esse mundo do trabalhador. Ah, mas nem para a perícia. O que ele fala o menor. Volta. E etc. Como testemunha. eu acho que isso vai ficar no passado em média com o longo do caso. Porque nós temos muita ferramenta para trabalhar. Hoje, o Ministério do Trabalho teve acesso através de um convênio do banco de dados da Previdência Social. Esse banco de dados da Previdência Social que é todo ano resumido num anuário estatístico de doenças e assim, é esse tamanho. Parece uma casista telefônica antiga. Esses dados não são trabalhados. Então, hoje, o Ministério Público fez o momento para ter acesso aos dados. Eu não parto para conseguir isso. Embora seja uma formação pública. Mas, hoje, o Ministério Público vai trabalhar os dados da Previdência Social. E a Previdência Social, já nos disse, eu tenho interesse em ter acesso aos dados e os meus dados trabalhados. Então, vejam só o alcance do que nós podemos, aonde nós podemos chegar trabalhando num banco de dados de 700 mil benefícios ano. Nós podemos extrair muita coisa. Então, eu digo para vocês, é o universo. Quem gosta, é uma matéria apaixonante. então, eu vou, vamos lá. Eu costumo fazer essa indagação sobre a cultura da segurança, que é um termo muito utilizado na França. E, eles sempre recorrem nisso. As pessoas não têm cultura de segurança. No Brasil, eu vou dizer, nós temos cultura do acidente, porque, todo mundo lembra, antigamente, passava na porta das empresas, estamos há 10 dias sem acidente. É uma partida na cita. Estamos há 200 dias sem acidente. Muitas vezes isso não é verdade. Muitas vezes é subnotificado. Não importa se estamos há 300 dias sem acidente, se o último acidente mata dois trabalhadores. Isso não importa. Então, esse número, esse número, se só, dá a contra-mão a cultura de segurança. Porque, no fundo, no fundo, como o Alexandre falou, muito fortemente, nós temos técnica preliminar os acidentes. Mas, não praticamos. Hoje, o poder econômico utiliza muito a técnica para a produção, mas utiliza a técnica com a mesma galergia para a prevenção. E, por que isso? A produção está ligada à competitividade. A segurança, talvez, com marketing empresarial. E eu vou dizer por quê. Hoje, quando o Ministério processa alguém, eles não estão preocupados com o dando um maior coletivo de um milhão, de dois milhões, de três milhões, de cinco milhões. Eles estão preocupados quando o juiz vai liminar e sai do site do O.O. O site mais lido no Brasil. Isso eles estão preocupados. Mas, muito preocupados. de um milhão, por exemplo, no caso da Shell Paulina. A condenação da Doutora Maria Mistária fez com que houvesse uma repercussão midiática tão grande que as ações da Bolsa de Valores da Shell estão lá em Londres, caíram. Então, vejam o poder da imprensa, vejam o poder da mídia. A mídia também tem um papel importante em toda essa história. Mas, eu vou poupar de críticas, se eu estou fazendo uma introdução. Mas, o que eu quero tocar nesse assunto é que a empirização, ou como você utiliza o termo, a autorização do equipamento de proteção individual, ele é arraigado da justiça do trabalho por um dos adicionais. Então, historicamente, nós temos que isso tínhamos só na solidariedade, só na periculosidade, o EPI foi um elemento muito forte para verificar se a empresa não conseguia EPI ou não conseguia. Se concedia, atenuava, e talvez não chegasse a um limite de tolerância capaz de proporcionar um equipamento adicional de instalabilidade. Enfim, essa história do EPI ainda continua tratando-se de acidente e doente pelo trabalho. E nós esquecemos que o mais importante não é falar nem ficha de EPI, nos inquéritos que eu atuei durante muitos anos da minha vida, as inquéritos também são bolos de EPI. Bolos de EPI. Ou aqueles programas de prevenção que, na prática, muitas vezes, não servem para nada. Então, a cultura do papel da saúde de segurança é uma coisa muito presente no Brasil. E nós já atuamos, até assinamos termos de ajustamento de conduta com essas empresas que vendem consultoria, essas empresas que fazem PPRA, PCMS, escolas, exames médicos, etc. Por quê? Porque vem o começo. É duro falar isso, mas uma grande parte desses profissionais não tem feito a coisa devido a técnica. Tem feito tudo. Não ouvi falar já dos exames médicos, que o cara senta lá, fala assim, você vem dar um metro com o cara e vem ver e sobrevive, você está apto para desenvolver atividade. E aí, depois, desenvolve uma doença, a empresa vai ter resistente. Mas, porque o asdo adicional, ele era apto, e agora não é mais. Então, é um ciclo que depois vai cada. Os PPRA das empresas, você perde 3, 4, 5 anos, ele não pode ser igual. Porque o processo produtivo, ele muda. Ele muda as máquinas, as atividades, o ritmo, uma série de coisas. E aquele problema que você teve no ano passado, ele deveria ter sido curtido no ano passado. Então, tem um papel em torno disso tudo. Então, por isso que é importante nós sabermos o que é gerir risco. Gerir risco, gerir segurança. Se você fizer uma boa gestão, e para isso requer investimento, requer treinamento, requer pessoas, uma série de coisas, requer técnico, você consegue eliminar uma grande parte dos riscos. Quando não, 100%. Alguns riscos você consegue eliminar 100%. E aí, a grande questão, você fornece EPI, você não faz a gestão de riscos. Vai acontecer acidente, isso é muito provável. Aconteceu acidente, culpa da ritmo. Ah, eu vou dar uma usando EPI. Ou EPI, ou então eu vou EPI está no pescoço, ou está acontecendo onde. E aí, a grande questão. Aconteceu acidente, a culpa, pelo menos nas contestações, é sempre do trabalhador. não quer, a gente vai ver uma coisa diferente. Ou, como eu já tenho, uma fatalidade. Explosição de uma caldeira. Não é a caldeira, está passando por lá, é uma fatalidade. Ou então foi culpa do caldeiro. Enfim. E essa grande temática, essa grande metodologia de restrição nesse sentido de trabalho, que é praticado na justiça do trabalho, é um ato inseguro ou uma condição insegura? É uma coisa ou outra. Não existe um terceiro gênero. E muitas vezes, evidentemente, os equipamentos falam que é uma condição insegura. Entendeu? Um ato inseguro do trabalhador. Mas, o que eu tenho dito por ali, que essa análise, essa metodologia, é muito pobre para que possamos analisar quem é ocupado pelo acidente. Nós temos outros outros elementos que nós podemos utilizar para chegar a uma realidade real. Ou, pelo menos, bem mais próximo disso. Então, como eu tinha dito há pouco, as defesas, elas acabam se limitando a... Deu a documentos, né? Os EPIs, o PPA, o CITU do Criamento, falam que a gente é experiente e que foi uma culpa dele de uma fatalidade. pede para ouvir testemunha para provar a culpa da vida. E aí, o que acontece? Nós temos uma discussão limitada no raio do evento. Nós vamos analisar o acidente só na cena, na fotografia do ambiente de trabalho, ou nós vamos analisar o acidente, como diz o professor Michel Lohry, de uma forma organizacional. Nós vamos analisar o todo da empresa. Vale a pena analisar a empresa como um todo ou nós vamos analisar a máquina e o ato do trabalhador. Essa é a grande discussão que eu sempre faço. E essa é a discussão que o pessoal que tem estudado, o pessoal da sala de palestina da UASP, o pessoal do fórum de educador, o fórum de assistência de trabalho, tem levantado. Esse é um tema um tanto quanto empolgante. E eu, no Ministério do Público, eu sempre trabalho com investigação. Na aula, nos inquéritos de serviço, muitas vezes, quando esse acidente eu preciso mais a empresa inteira. Eu preciso verificar como a empresa pratica a gestão de risco e não se ela conhece apenas o equipamento de proteção individual. Aqui, é um tema fundamental para que possamos analisar o acidente do trabalho, o erro humano. O professor François Gordos, também da Universidade de Gordos, ele tem um livro que nós traduzimos recentemente, até com a Arma de Itaqui, que é um livro interessantíssimo, que se chama Acidentes Industriais. E ele analisa o erro humano de uma forma muito interessante. Ele fala que o erro humano é uma explicação insuficiente para analisar os 12 acidentes. E ele diz aqui, durante muitos anos, o erro humano foi o principal fator para explicar as acidentes. E até hoje, no Brasil, até hoje, o erro humano é utilizado para explicar o acidente. E aí, o que é interessante dizer? Evitar situações que geram ou aumentam riscos, torna-se uma prioridade na concepção ou na organização desse sistema de risco. O que quer dizer isso? Na gestão dos riscos, você tem que antecipar as possíveis falhas humanas para eliminar etapas. Não sei se vocês já ouviram falar a pedra do queijo suíço do governo. Ele fala, o acidente não acontece por acaso. Existe um desencadeamento de fatores, existe uma sequência de fatores que motivam o acidente. Algumas vezes, pode... Qual foi o fato determinante do acidente? Fala, foi o comprador que comprou uma máquina sem professamento ou, por exemplo, foi o gerente que não investiu no treinamento dos trabalhadores. Por quê? Ele tinha, agora, uma crise, todo mundo corta, eles cortam aqui, não cortam treinamento os trabalhadores, não cortam a reparificação da máquina nova, enfim. Isso gera acidente. Isso não está no raio do acidente. Isso está fora. Isso está na gestão, na administração. Essa fotinha lá embaixo é uma fotinha da comunidade europeia em uma campanha que eles fazem desde 2012. Então, qual que é o discurso dele? É todos juntos pela cultura de prevenção. Então, a ideia é juntar empregados, empregadores, agentes do Estado, todos juntos pela cultura de prevenção e segurança. Porque não é só do trabalhador a gestão da segurança. Não é só responsabilidade do trabalhador utilizar o IP. Não é só isso. Isso é muito pouco perto de uma de alguma coisa séria. E aí, quando eu falei criticar a imprensa, eu vou citar aqui o professor Janelou, que ele tem uma frase muito boa. Para os mídias de comunicação, o erro humano foi o principal fator para explicar as acidentes. prestem atenção. Quando acontece cair no avião, o desarrilamento do trem, primeira coisa, piloto. Primeira coisa que a imprensa já suspeita é do piloto. Ou seja, sempre a imprensa aponta o dedo para um trabalhador. Eu vou dar esse exemplo aqui. Isso aqui é um reporte de jornal do dia 20, ou 21 de julho, do Correio Popular de Campinas. Vejam o que diz essa matéria. Tecelã morre ao pedraço dilacerado por máquina. Uma tecelã de 22 anos morreu após um acidente de trabalho minúscula que destruiu atrás, em Americana. Segundo uma antiga ocorrência, Camiles conversava com uma colega e durante a distração colocou a mão no bolo de fios que estava em movimento e foi puxada pela máquina que estava sendo operada pela companhia de trabalho. O braço de Camiles foi dilacerado em um acidente. A menina acionada por uma emergência chamada o corpo de convívio. A jovem foi levada com a vida ao hospital, porém não resistiu aos ligados ferimentos. Trabalhava em um local há pouco mais de um ano, fazia pouco tempo que seu pai tinha morrido em um acidente. Então vejam, a imprensa coloca, o trabalhador estava conversando e distraídamente em filmava uma máquina. O que a imprensa quer vender como notícia? Que ela foi culpada, que ela foi culpada. E aí, nós estamos falando de NR12, isso era para acontecer? Mesmo que distraídamente ela tenha colocado a mão no mundo, ela era para morrer com braços marcado por uma máquina ou a máquina deveria ter parado? Essa é a grande questão. Pela NR12, não tenho dúvida nenhuma, com braço, não poderia chegar às horas de prensagem ou a máquina deveria ter parado? Não tem terceira alternativa. Se ela foi mutilada, se ela morreu por causa disso, não tenho a menor dúvida de que essa máquina estava em desacordo do BR12. E prevê que a máquina não tem que ser protegida. Aliás, antes de existir na NR12, a Convenção 119 da OIT já diz isso dos países cignatários da Convenção, o Brasil é cignatário da Convenção 119, tem que elaborar legislação de proteção de máquinas. E é o que nós estudamos com a NR12 e reformamos agora recentemente a geração política toda. A grande política é que o Brasil tem uma visuação melhor que a não europeia. Essa é a ideia de ser uma coisa que não seria factível para os empresários por conta do custo. Mas eu vou abordar um outro tema interessante sobre isso. O Michel Rie, ele também fala dos fatores organizacionais patogênicos. O que quer dizer isso? São elementos que também contribuem para a doença dos acidentes. São elementos que talvez não sejam visualizados na cena do acidente, mas que se você estudar, se você perseguir, você vai conseguir encontrar elementos importantíssimos para o ocorrência de um acidente. Você nem imagina que um trabalhador exposto para uma jornada de 12 horas vai cometer erros? Ele vai ficar cansado? Ele vai se distrair? todo mundo erra, todo mundo se distrai, todo mundo esquece de alguma coisa, então você não pode deixar por emissão do trabalhador a responsabilidade de evitar um acidente, esse acidente tem que ser evitado pela própria máquina. E é por isso que o que eu tenho afirmado é MR12, que é uma forma de você manter o meio ambiente de trabalho seguro. Mas, enfim, o que o Michel Loury relaciona como fatores importantes para mais um acidente? Pressão produtiva excessiva. Todos nós sabemos o ritmo em que andam as nossas empresas em busca de competitividade e extração de maior força de trabalho em menor tempo. Se você já ouvindo falar ou quem ouvinte me interessa, é um filme produzido pela Almeia Porta do Brasil chamado Carne e Osso. É um processo produtivo de frigoríficos. Todos nós sabemos ou já ouvimos falar como funciona o trabalho em frigorífico. É um ambiente refrigerado em que há movimentos repetitivos de grande monta. Ou seja, os trabalhadores ficam o dia inteiro em um ambiente frio e fazendo muitas vezes o mesmo movimento. Será que isso fica o dia inteiro fazendo o mesmo movimento com o braço? a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro fazendo a mesma coisa? Você não vai ficar doente se você for um super-herói. Se você tiver realmente um biotipo primordial de artista. A regra e ela acontece na prática que todo mundo fica doente. Então é por isso que o Ministério do Público tem o nosso projeto nacional de regularização nas condições de trabalho e frigorífico. Porque nós sabemos que as condições de trabalho oferecidas proporcionam o agradecimento dos trabalhadores e acidentes também. Além da questão econômica, nós temos casos de mutilações e até morte de frigoríficos. Bom, falta o retorno de experiência. Por isso eu vou falar em um outro slide. Insuficiência ou existência da cultura de segurança. Ou seja, a segurança não é, não está, elencada nas prioridades da empresa. Então se partir da cultura de segurança muitas vezes você procura fazer uma apelada para entregar o camão do fiscal do trabalho. Isso não é cultura de segurança efetivamente. Complexidade ou desculidade ou na aptidão da organização. Muitas vezes nós verificamos que a desordem no meio do trabalho ou a a organização do trabalho proporciona acidente do trabalho. Então, se a gente for ver layout com equipamentos amontoados com talvez locais mal posicionados e várias outras coisas que nós podemos pontuar com falta de manuvas máquinas, falta de talvez até alguma portuguesa mesmo, como nós nos verificamos no ano passado em algumas máquinas chinesas lá na feira de São Paulo alguns países do inglês ou chinês falo para vocês como é que o trabalhador vai se virar com tudo isso. Ou até mesmo falta de alguns elementos de manutenção normal da máquina ou na própria organização. Ausência de atualização dos estudos de risco. Isso é uma coisa extremamente comum. isso é uma coisa que os trabalhos vão aprendendo com a própria sorte muitas vezes. Quando eu disse aqui falta de eficácia de retorno de experiência nós não estudamos os incidentes de trabalho. Também nós não estudamos os acidentes porque se nós estudássemos os acidentes eles não seriam reiterados. Algumas empresas contabilizam 10 mutilações 20 mutilações não sei quantas mortes mas será que uma morte uma mutilação não é o suficiente para que para tudo vamos analisar o que está acontecendo vamos mudar o preço de produção vamos trocar essa máquina. Infelizmente às vezes ele pega a máquina e vende para o vizinho aí a mutilação dessa daqui vai para o lado. Em São Paulo tem uma boa chamada piratinha que é uma das máquinas então todos nós sabemos que quando as pessoas querem se livrar de uma máquina assassina vende na roupa e a tinta essa é uma coisa que existe há muitos anos ou então vende para o concorrente é meio barato para o concorrente o retransperiência seria a análise do incidente de trabalho e do acidente o incidente é aquele fato que não foi capaz de gerar o acidente mas que poderia causar um acidente na aviação aérea por exemplo os pilotos que não geram de volta qualquer coisa acontece aí entrou o mundo na turbina mas ele causou tranquilamente aquilo que é um acidente de trabalho de um acidente não, não foi mas poderia ser então vamos relatar vamos levar para a segurança e vamos estudar essa questão porque na próxima vez pode acontecer de encontrar vários e derrubar a aeronave é uma hipótese e por que nós não estudamos os incidentes de trabalho por que não praticamos a cultura da segurança porque se efetivamente praticássemos nós levaríamos a sério ah, o trabalhador caiu no andanho mas não se machucando não aconteceu nada só que de novo e aí nós vamos esperar ele pegar uma perna para ele ficar o que está acontecendo com esse andanho ele está fora do terrário então ele está irregular o acidente da German Williams aquele acidente que o pilotou trate com suicídio e matou todo mundo na tripulação depois que aconteceu aquilo a NARC recomendou a partir de agora pelo menos duas pessoas na cabine ou seja quando o piloto ou o piloto deixar a cabine alguém na tripulação entra na cabine para ficar com o piloto segunda passada do tabarão com o outro azul aconteceu exatamente isso abriu a porta saiu o piloto ou o piloto entrou uma com a conversa de bordo trancou a porta ficaram os dois lá isso é retorno à experiência ou seja se aconteceu uma vez pode acontecer de novo ninguém pensou que isso podia acontecer mas aconteceu se aconteceu pode acontecer de novo então a NARC aqui muito tempo fez a recomendação para as companhias aéreas não é? a morte do piloto cartão cena ela revolucionou a formal mudou tudo ela curva tamborel não existe mais então isso é em torno de experiência aproveitarmos um evento danoso ou quase danoso um acidente para aprimorar a segurança a segurança tem que olhar para frente a segurança tem que estar no lugar tem que estar prevendo esse grande desafio da segurança do trabalho fazer com que o acidente não compensa e é essa a grande luta do Ministério Público quando muitas vezes nós não temos um fato concreto mas nós podemos ter no futuro e aí é que entra a história da turma e vitória e eu já tinha algumas discussões com alguns juízes sobre isso eu ia em educação civil pública e aí instrui etc aí aí se a gente terminou o processo a empresa vem com a doutora ou me acabou não tem mais necessidade de provimento jurisdicional porque não tem mais obra a empresa nesse momento não tem nenhuma obra eu quero a extinção do processo e ela falou nada não ela é uma construtora ela tem obra hoje mas amanhã vai ter e se nós não fizermos provimento jurisdicional em ponto das obrigações legais ela já deixou de fazer ela pode fazer de novo pode esquecer não é à toa que o Ministério Público tem aprovação mas falando que é quando é uma assinatura do TAC temos aqui a auto de infração e ela vai sair de mesa do fórum aí tá bom aí vamos sobre o juiz extinga por causa da instalação aí daqui a dois anos a empresa monta outro empreendimento com os menos problemas é o Ministério Público que ajuda a ação e aí antes de terminação a obra termina aí eu falo pra vocês isso não vai ter fim e como que fica a impunidade de quem desculpeu a lei teve uma redução de custos no seu empreendimento e teve vantagens vai ficar de graça não penso que não pensa que vai ser condenado a praticar aí todas as obrigações legais e até mesmo que estão aí dando um ar coletivo bom outra coisa outra remissão aqui é que eu falo isso sobre quando nós for analisar as teorias do ambiente de trabalho também devemos analisar investigação e analisar os acidentes e das situações do trabalho que eu gerar eu não digo analisar o acidente analisar o incidente para praticar prevenção e praticar prevenção é mais ou menos nessa ordem que o nosso americano prevê a ideia é fazer assim eliminar o risco como o doutor Alexandre falou então em pausa da máquina em pausa da máquina o rio rio subiu nós eliminamos o risco ah mas não é possível fazer isso bom não vamos substituir por alguma outra máquina ou vamos isolar as pessoas ou seja tem vários elementos nós temos uma uma sequência nós fizemos um planejamento adequado nós temos várias ideias para tirar a exposição do trabalho do risco mas se não tiver nada para fazer se não tiver outros elementos o que que é o último o vermelhinho o último elemento que nós introduzimos o EPI e aqui na hora esquerda nós vamos ver o grau de efetividade dessas ações então vocês vão ver que o EPI está na minha vermelha e eu menos efetivo porque é mais sujeito a precariedade para vocês terem uma ideia os trabalhadores muitas vezes vão ver isso o trabalhador fica o dia dentro da máscara e calca aí no final do dia ele tira a máscara e põe uma bancada acima aí o que que acontece no dia seguinte todo aquele particular que está no ambiente de trabalho deposita a máscara no dia seguinte ele pega a máscara e põe no rosto ou seja ele está levando uma dispersóide diretamente nos sinais então eu falei efetivo o EPI não seria melhor a gente fazer um sistema de exaustão adequado para minimizar pelo menos a produção no ambiente de trabalho claro que sim agora sim você pode me perguntar como você tira o EPI do hospital não tira não tira temos elementos para organizar melhor o trabalho no hospital mas o EPI é fundamental como todas as medidas você não consegue eliminar por exemplo a infecção a infecção não os micro-organismos no hospital você pode ter até um conteúdo eficaz de infecção hospitalar mas o EPI é fundamental tanto para o trabalhador quanto para o paciente tem até um projeto lá em São Paulo interessante que é SPV trabalhador seguro e paciente saudável enfim para concluir essa primeira parte aqui eu gosto muito dessa exposição italiana que fala faz uma abordagem interessante do EPI então o que ela fala o capacete não basta você pode fazer diferença então utilizando o capacete pode salvar sua vida mas não basta e aqui a mãozinha segurando em uma queda num risco desse por que você é um capacete de mercadoria então essa ideia de polenizar a utilização do EPI que nós não fazemos no Brasil na Europa já foi feito há muitos anos hoje nós temos isso aqui alguns ambientes de trabalho remontam a época do texto moderno como um chaco aliás é muito comum nas aulas de saúde e segurança que eu nunca perguntei mas já me disseram que é utilizado ao tempo moderno como um paradigma de trabalho repetitivo falta de produção de máquina não tem muita diferença bom a NR9 do PPA e do NR31 de saúde rural elas mais ou menos colocam nessa ordem que é o que eu disse agora não é? reconhecer antecipação para fazer um planejamento efetivamente aventurado de saúde e segurança ou seja para fazer o PPA você tem que reconhecer antecipar reconhecer todos os riscos para que? fazer uma ordem de prioridade de ações fazer avaliação dos riscos e exposição dos trabalhadores implementação das medidas de controle monitoramento da exposição de risco enfim uma série de outras coisas daí agora na prática se você pegar o PPR não tem nada disso PPR ali coloca uma desmissão de tolerância e ali coloca aquele planejamento anual coloca a FNCPI 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 fazer qualificação postura não sei o que mas são coisas que muitas vezes se olha no ambiente de trabalho não é aquela fotografia infelizmente não é aquilo que está no PPR ou seja nós temos legislação nós temos legislação como eu disse tem uma exposição aqui aquele monte de cicla serve para quê? se nós temos 3 mil mortes e 700 mil benefícios usando a prevenção social e aqui é um cartaz que foi utilizado há muitos anos atrás pelas indústrias e é de exemplar os trabalhadores uma coisa completamente contraditória do que nós temos hoje com o MR12 porque ele fala ao trabalhar com a prevenção não é o trabalhador que tem atenção ao trabalhar com a prensa é a prensa que tem que ser segura para garantir a vida do trabalhador eu vou colocar o primeiro vídeo aqui para fazer uma primeira abordagem sobre prensas que é por que eu falo essas posições sobre prensas porque é uma máquina que mata muito e motiva muito em todos os segmentos industriais que utilizam prensa prensa principalmente que vai dizer que a prensa de chaveira não é segura então hoje se nós não tivermos o maquinário de apoio do MR12 nós vamos ter acidente eu vou colocar essas posições da forma assim alguns mecanismos de proteção podem ser aplicados em determinados tipos de prensas e equipamentos similares os sensores fotoelétricos por exemplo são modelos bem conhecidos capazes de impedir ou interromper o movimento das máquinas em qualquer ponto de seu curso para garantir esse resultado uma cortina de luz deve ser instalada em posição previamente calculada muito antes do local de ação do pistão no entanto esse dispositivo não serve para as prensas do tipo engate de chaveta esta prensa é proibida em muitos países porque é sujeita ao repique que acontece quando a máquina repete seu movimento acidentalmente sem que seja possível evitá-lo outra razão para essa proibição é que não é possível interromper o movimento do martelo no meio de seu curso assim nas prensas com acionamento de chaveta uma vez iniciado o movimento do pistão ele vai sempre completar o ciclo como essas prensas representam a maioria dos equipamentos instalados no Brasil a solução proposta pelo programa foi a de criar dispositivos caseiros de proteção uma alternativa simples e eficaz de acordo com a nossa realidade as soluções aqui descritas são chamadas de caseiras porque podem ser fabricadas com tecnologia simples e custo muito mais baixo desde o projeto do dispositivo até a sua instalação nas máquinas todas as etapas podem ser realizadas na própria fábrica cujas ideias geralmente são apresentadas pelo próprio operador das máquinas e desenvolvidas por um técnico um engenheiro ou mesmo um ferramenteiro verificamos as soluções que haviam no mercado soluções normalmente caras e principalmente adaptáveis a prensas maiores e mais modernas para as máquinas pequenas nós não achamos nenhuma adaptação a baixo custo nós partimos para as soluções caseiras que foram projetadas aqui internamente com o meu auxílio e executadas pela equipe de manutenção da empresa procurando sempre retirar a mão do operador e impedir que ele coloque a mão na área de prensagem como vocês viram aí esse vídeo da Fundacentro realizou dois tipos de prensa uma prensa aberta e essa prensa de chaveta que eles fazem essas proteções caseiras essa prensa de chaveta ela não está podendo depender em 12 mas em 12 criou várias inovações contrária primeiro ela tem a comercialização proibida você não pode comprar mais uma prensa de chaveta a ideia é manter aonde já existia e fazer uma proteção porque ela não é segura hoje no Brasil elas estão eliminando uma prensa de chaveta a N12 fala que é proibido um leilão da prensa de chaveta porque a ideia é eliminar isso do processo industrial porque ela não é segura essas proteções caseiras elas minimizam o risco mas elas não são seguras contra as outras prensas como por exemplo aquela que utiliza a cotinha de luz que não não me acredita o trabalho do outro na prensa de chaveta como foi dito ali na hora que ela dispara o martelo ela não paga a outra ela paga então é por isso que as outras prensas são desigual e as outras não são seguras bom então só para complementar a espada da unidade da investigação de acidente então hoje os termos atos seguros e condição de segura são metodologias ultrapassadas então quando vocês veem por exemplo eventualmente um alto policial falando de uma condição de segura com um ato de seguro vocês podem perceber que não foi feita uma investigação aprofundada da questão porque foi feita numa metodologia muito circular ao espectro do acidente e tanto é que ela foi eliminada esse tema foi eliminado pelo peritêntimo há algum tempo e se a gente pegar uma doutrina que estuda esse assunto vai condenar permanentemente a utilização dessa metodologia uma melhor metodologia do acidente organizacional é aquilo que eu disse nós analisamos a empresa como um todo analisamos em uma exposição seguinte eu vou talvez tentar ser mais claro todos os processos que acontecem em uma medida de trabalho para chegar a uma possível solução para aquele acidente isso fez com que o Ministério do Trabalho desenvolvesse um guia de análise de acidentes ou seja quando acontece uma morte que acontece um acidente gerado ou a autistora do fiscal do trabalho ele não pode chegar a investigação de qualquer jeito ele tem todo um percurso a fazer uma empresa para antes de concluir o acidente porque muitas vezes algumas pessoas concluem muito rápido se alguém que já viu aula da polícia civil por exemplo para investigar sobre o acidente 99% é culpa do trabalhador ele vai lá ele ouve alguém da lá da empresa o que aconteceu esse cara enfiou a mão ele coloca a mão aula e tchau eu cansei de ver isso o professor o professor o professor o professor ele fez um estudo sobre isso ele pegou vários casos de laudo de acidente de trabalho por causa da polícia civil e mais de 90% é concluído como culpa do trabalhador e isso esse é um dos motivos que existem poucas denúncias criminais acusando o responsável do homicídio do reculposo ou da visão corporal o posa porque a investigação da prescrição não é boa mas o que eu quis relatar aqui é o seguinte nos nossos inquéritos quando nós vamos fazer investigação de acidente nós pegamos as cartes pegamos os controles de jornada livro de inspeção a data da CIPA os documentos ambientais os autodidicação do Ministério do Trabalho os autodidicação do CES verificando a documentação de treinamento verificando a sinalização análise de mudanças como o pessoal do Alunos que gosta muito de falar sobre a automação do maquinário as novas máquinas introduzidas no ambiente de trabalho o turnover a rotatividade que é um problema sério um ambiente perigoso é psicólogo o trabalhador que não está qualificado o trabalhador que não fez experiência para manusear uma máquina enfim e a própria redução no quadro funcional para que quando menos pessoas ele estiver em alguns lugares estão indo com isso eu tive um caso por exemplo de um aprendiz que ele foi solto no ambiente de trabalho e colocaram o terceirizado para direcionar o que ele tinha que fazer isso na empresa multinacional e aí o que aconteceu o terceirizado falou o que nós vamos lá para você fazer toma aqui essa lata de graxa e você vai lubrificar as emenagens dessas máquinas aí o que aconteceu com esse menino de 16 para 17 anos fez a mão um aprendiz sobre a motivação de mão por quê? porque a empresa foi responsável não fez um problema adequado de utilizagem apenas contratou ele para cumprir a cota e deixou a mão de terceirizado e aí era para a gente anunciar não é? então por isso que eu digo a organização do trabalho é muito importante então para quando a gente pode investigar um ambiente de trabalho na CIPA própria empresa o Ministério do Trabalho a Vigilância Sanitária o Ministério do Clube o Corpo de Bombeira então há um incêndio o IPT quando há um desastre numa construção polícia civil que a grande maioria dos lados não servem para nada mas pode acontecer de um modo interessante e investigação do Ministério do Clube do Salão agora quando os advogados na travação eles não vão vão o cara e vão nesse aqui e vão o trabalhador de distribuição e eu tenho falado das pessoas há algumas sessões de julgamentos no tribunal há uma pessoa batendo a cabeça uma fala que a empresa é maravilhosa a outra fala que é péssima e aí o cliente fala mas essa empresa eu não conheço o Ministério Público aí eu entro no meu computador e falo assim essa empresa tem ação civil pública se ela tem ação civil pública ela tem alta de inflação ela tem várias outras coisas e muitas vezes eu falo lá durante a sessão de julgamento essa empresa eu conheço então você não colocava o tribunal porque eu tenho elementos suficientes investigados no Ministério Público porque ela tem várias outras coisas então eu até conselho que os advogados que tiverem que esse antes da examação dessa volta no Ministério Público faz uma busca quem quer a impressão de essa empresa deixa eu olhar a impressão de essa empresa às vezes você vai tirar a cópia lá para uma empresa de maneira com uma ficha bem comprometida pelos seus anos anos de responsabilidade de falta de gestão de segurança não o Ministério trabalha também ninguém vai lá com essa empresa de falta de inflação e às vezes a empresa está sendo apagada 10 anos cansei de isso bom essa foto já diz muita coisa né esse aqui é o estudante de auditor fiscal que em 2013 ele levantou no Ministério dos Dados da Previdência Social que apenas 11 tipos de máquinas como serras prensas torres pesadoras e etc provocaram 55.118 acidentes que representam mais de 10% dos acidentes típicos ou seja é muito acidente com a máquina 10% dos acidentes típicos tem muitos acidentes e aí eu pergunto pra vocês vocês são já um aqui Alexandre pela Vifrana como que está o setor do calçado tem acidente o que vocês me dizem tem alteração o setor do calçado eu não sei também não não só nessa região mas eu trago um vídeo aqui que talvez vai nos ajudar uma realidade alarmante a cada dia mais de 1300 brasileiros sofrem algum tipo de acidente de trabalho o domingo espetacular conheceu o drama dos funcionários de uma fábrica de calçados na Bahia eles sofreram mutilações durante o serviço mutilações pelo corpo eu vi cair na realidade mesmo que eu tinha perdido depois que eu fiz a cirurgia que eu vi que não estava com os dedos traumas e consequências para toda a vida o sentimento a sensação quando você olha para a sua mão você não olha muito para ela ela anda mais nem no bolso direto nem no bolso não recuperei totalmente a vergonha muito difícil muito difícil entrar na fábrica normal e sair com deficiência e eles falam que a culpa foi minha o domingo espetacular foi até a cidade de Tapetinga no interior da Bahia apurar uma denúncia estarrecedora desde que uma indústria de calçados foi inaugurada no município há 11 anos mais de 80 funcionários perderam dedos mãos e parte dos braços enquanto trabalhavam eles colocam um anúncio no rádio chamando o pessoal da roça de onde tiver no interior para trabalhar na empresa os caras vêm correndo voando trabalhar não dão treinamento suficiente no dia seguinte se acidentar é o culpado o funcionário é o culpado e eles não assumem a responsabilidade pelo funcionário seu Gilson viu a vida do filho mudar depois que o rapaz sofreu um acidente de trabalho Genilson tinha 18 anos e trabalhava nove meses na fábrica da Vulcabraz da Zaleia quando teve o braço amputado por uma máquina a função a função era como talonador e medidor de sola na época no dia que eu fui acidentado o gerente o coordenador me tirou para mim poder fazer uma função com o colega meu não tinha ido trabalhar no dia quando eu peguei no solado a máquina foi e amputou o meu braço a Vulcabraz Azaleia tem mais de 30 mil funcionários distribuídos em 26 fábricas nos estados da Bahia Ceará Sergipe Rio Grande do Sul e também na Argentina Pedro é vice-presidente do sindicato dos trabalhadores das indústrias de calçados de Portão no Rio Grande do Sul ele conta que a unidade da empresa que funcionava na cidade de Portão foi fechada em 2008 parte das instalações foi transferida para outro município gaúcho e o restante foi para a Bahia o sindicalista acha que a indústria não treinou adequadamente os trabalhadores baianos achar que fazer sapato era uma coisa simples e tem muito maquinário muitos perigos dentro de uma fábrica de calçado também nós aqui no sul aqui no Vale dos Sinos principalmente a gente sempre foi um polo calçadista sapateiro a mãe e o pai e o avô sempre trabalham em calçado e sempre vem dando orientação para os filhos então o filho quando vai trabalhar já tem um pouco de noção dos perigos dentro de uma fábrica de calçado e lá eles não tinham noção nenhuma então começaram do zero então claro que a afobação o despreparo isso tudo gera acidente a gente sabe disso este promotor do Ministério do Trabalho explica que muitas empresas de calçados migraram para a região nordeste atraídas por programas de redução de impostos e oferta de mão de obra na década de 90 para cá houve uma expansão bastante acelerada de indústrias na região do nordeste e na Bahia em especial e essas indústrias muitas delas são do setor calçadista então essas indústrias vieram para a região nordeste atraídas por incentivos fiscais Genilson não parou de trabalhar apesar do trauma e das limitações por causa do acidente ele continua na mesma empresa você trabalha com máquina hoje em dia? hoje não mas tem poucos meses que eu parei de trabalhar com máquina eu trabalhei oito meses com máquina depois que eu retornei para a empresa o coordenador ameaçando tinha que dar a produção do mesmo jeito que os outros funcionários davam eu não estava nem aí no dia que eu falava que eu não ia fazer a função eles me davam suspensão e me botavam para vir para casa este diretor da associação brasileira da segurança do trabalho explica que existem regras rígidas que a empresa deve seguir para reintegrar o funcionário acidentado ele pode voltar para a mesma atividade para as mesmas funções para o mesmo local do trabalho quando ele tem condições de voltar a desenvolver as mesmas atividades é de responsabilidade da empresa garantir que este ambiente de trabalho que as condições de trabalho sejam favoráveis para que ele possa desenvolvê-lo num ambiente seguro em que não seja um ambiente que possa gerar ou possa contribuir para que se gere um acidente uma doença do trabalho o processo de Genilson está na justiça até agora ele não recebeu qualquer tipo de indenização o advogado da empresa alega que foi eu que coloquei meu braço lá dentro da máquina porque eu quis atrás de indenização agora imagina se uma pessoa vai querer meter o braço lá dentro da máquina para ficar para o resto da vida mutilado sabendo que é uma coisa que vai perder e não vai voltar mais não dificilmente alguém quer colocar uma mão ou quer perder uma mão para ficar encostado como eles dizem para pela previdência social isso é um absurdo que muitos ainda pensam nesse sentido tentamos falar com a pessoa responsável pela segurança na fábrica tentamos também alguém do setor pessoal mas nada ninguém quis falar com a gente a gente não pode nem passar do portão aqui a gente ficou não podemos mostrar lá dentro como funcionam as máquinas como é a rotina dos funcionários os funcionários não tem medo e reclamam das condições de trabalho na empresa a gente tem mão de obra desqualificada e por conta disso eles exploram do pessoal que trabalha aqui não é só de mim isso é da maior parte a gente não é valorizado como cidadão nem como empregado e todo tipo de humilhação que vocês puderem imaginar referente a trabalho o pessoal passa aí dentro o acidente de edson aconteceu há cinco anos ele teve a mão direita prensada no equipamento foram dez horas de cirurgia as queixas se repetem em todos os casos de acidente que aconteceram dentro da fábrica falta de treinamento pressão psicológica problemas com a segurança dos equipamentos e até falhas no atendimento médico eles mandaram eu dar uma manutenção de uma máquina só que eu não tinha experiência aí chegou lá aí eles falaram que eu falei que não ia porque estava na hora de almoço eu falei ah você tem que ir que você é mecânico aí o cara chegou e falou que ia ligar para o meu gerente geral aí o que aconteceu chegou lá eu fui só que aí as máquinas estavam cheias de corrente estavam uns cabos de aço aí eu peguei quando eu fui tirar ela desceu de vez aí foi mais ou menos uma hora e meia duas horas para me atender até eu levar ao hospital de tabuna agonia contada no relógio o acidente acontece em frações de segundos mas a dor o desespero o desespero e a angústia se prolongam para sempre Cleverton não esquece o dia em que ficou com a mão presa na máquina e perdeu os dedos estava esmagando minha mão já incompetência do pessoal que estava na hora do acidente competência deles estava esmagando minha mão ninguém conseguia tirar ninguém eu mesmo que levantei levantei da máquina e dei ideia como é que podia sair eles pegaram e fizeram eu consegui sair o braço de Hércules ficou preso num equipamento por mais de meia hora desde o acidente ele teve que reaprender a fazer muitas atividades ele vinha com a mão direita com a mão direita eu era a destra agora fiquei canhoto é um pouco complicado a gente nasceu com os dois membros depois chega um certo tempo novo 19 anos aí é complicado assim pra gente porque a gente nova e perder um membro tem pra sociedade mesmo o modo de vida é outro em nota a VU Cabraz da Zaleia afirma que investe em equipamentos e dispositivos de segurança treinamento e capacitação dos trabalhadores a empresa também alega que nos últimos anos houve redução no índice de acidentes nas fábricas 90% em Sergipe e 73% nas unidades da Bahia os benefícios que as empresas recebem para gerar empregos estão gerando empregos que realmente possibilitem que os trabalhadores trabalhem em um ambiente saudável e decente fica essa grande questão até que ponto será que vale a pena pagar o preço para gerar empregos que não assegurem o mínimo de dignidade do trabalhador quando você entrou na fábrica o que você imaginava? crescer crescimento dentro da fábrica fizeram essa pergunta para você? a mesma pergunta que a senhora está fazendo agora fizeram para mim por ironia do destino sofreu um acidente que o sonho foi por água barra de todos que eu tinha todos os sonhos que eu tinha acabou bom eu acho que esse filme remonta a vários conceitos que nós começamos aqui vocês viram que muitas vezes lá foi colocado pelos trabalhadores que são leigos falta de treinamento por fazer atividade que eu não sabia ou seja a aumentação do trabalho sem contar a questão da segurança da máquina e é por isso que nós temos defendido com os evidentes da NR12 vamos fazer um breve relato da parte legislativa ou seja há sempre que tem alguns dispositivos relacionados à segurança de máquinas pouca gente lembra que existe eu sempre ouço aquela NR mas a CLT existe e está em vigor a NR12 é muito comprida como eu já disse então tem vários dispositivos que protegem a máquina eu vou pegar os que rezam a minha profissão até a questão de ergonomia sinalização anuais como eu disse aqui a questão da fabricação importação o leilão tudo isso é do agro-mex12 e além disso tem os anexos um dos anexos é um anexo 10 que fala de máquinas para fabricação de calçados e agentes então se vocês abrirem um anexo 10 e 12 vocês vão ver foto de um balancinho é uma máquina bem utilizada muito utilizada dentro do calçado em que há lá revisão de bons requisitos como por exemplo enclausuramento de partes móveis enclausuramento de motor e não apenas enclausuramento superficial que você vai retirando a mão a proteção ou seja esse tipo de proteção tem que ser feita com parafusos que você não tem que facilmente retirar essa proteção mas eu fiz um resuminho aqui de tudo isso para dizer o seguinte o que é importante aqui nesse segmento da NR12 então como na terceira do que foi dito no filme das mutilações as partes perigosas preçam o porte o sistema de transmissão ou seja correias polias e correntes essas partes perigosas são partes que motivam efetivamente são partes que a NR12 estabelece medidas de proteção além disso a parte elétrica o aterramento da máquina isolamento das partes energizadas ou seja toda aquela questão que até eu falo em NR10 propriamente de uma forma mais intensa é importante para que seja temos uma máquina segura e ainda com as partes quentes as partes quentes podem queimar então esses são os três elementos principais que eu lembro aqui para o nosso elemento que são importantes para a NR12 e aí os vídeos de proteção aquilo que foi perigoso ou ele tem que ser fechado encauzurado ou ter um sistema de intertravamento ou cortina de uso e com a máquina de circulante aqui do filho da centro ou você não consegue o acesso a parte que vai fazer a aprendizagem ou então se a máquina é aberta que haja algum dispositivo de intertravamento ou cortina de uso vou dar um exemplo doméstico sobre esse assunto a máquina de lavar roupa na hora que você abre a tampa a máquina para aqui é um sistema de intertravamento muito bem para evitar que uma criança enfie o braço ali ou mesmo adulto e seja acimentada a cortina de uso é aquilo que nós vimos no filme da centro é um sistema bem moderno em que há um sensor em que trava a máquina imediatamente à exposição e esses são mais ou menos os elementos mais importantes para evitar um acidente ou seja se aquela fala que nós demonstramos que tivesse um sistema de alteramento de partes móveis um sistema de intertravamento um sistema de cortina de uso mesmo que o trabalhador quisesse ele não se acidentaria aqui é um exemplo que eu sempre vou relatar também uma atuação do Ministério Público e do Ministério do Trabalho na feira que aconteceu no ano passado lá no Houve uma feira enorme lá da Mimark em que houve centenas de estandes e centenas de empresas algumas nacionais outras chinesas outros países fazendo lá nos seus shows juntos apresentação e venda de máquinas e o que nós fizemos nesse caso nós notificamos a Mimark convidamos a Mimark a divulgar que o Ministério Público e o Ministério do Trabalho estão na feira para o DPRM12 e nós reservamos um dia uma semana antes em São Paulo para que qualquer empresário pudesse tirar suas dúvidas com os auditores fiscais e são os responsáveis pelo CNTT que é a Comissão Nacional do Ipartite do DPRM12 a Dra. Aida e o Delberto o Ricardo e o e o tem mais um são quatro auditores ou seja o Ministério do Trabalho ficou uma boa disposição dos empresários foi lá que tira dúvida na segunda-feira nós fomos na feira nós notificamos as máquinas que estavam em regulares e damos um prazo para que as máquinas fossem retiradas da feira no dia seguinte as máquinas que não foram retiradas foram pergitadas durante essa feira e aí nós colamos esse adesivo pergitada por estar em desacordo da NR12 com o seu Ministério do Trabalho e o Ministério do Público é uma constrangedora mas eu acho que a melhor coisa para eliminar o risco e é um princípio básico de segurança eliminar a fonte e depois que essas máquinas começarem a ser vendidas nós vamos voltar atrás nós vamos fazer o caminho de volta para a empresa que vende quinta as máquinas você não vai saber onde vocês estão então é muito mais interessante se não ter que estar no show ou não ter que estar em alguma feira como também com a professora em Bichu há vários anos do Ministério Público e do Ministério do Trabalho visitam a Bichu e pertitam a máquina na Bichu e para a nossa felicidade e de um ano para o outro as empresas melhoram de um ano para o outro as empresas têm perdido não ter que estar no momento seguinte porque as correções muitas vezes são primárias muitas vezes não são nada não é nada tão oneroso e tudo e aqui só para caminhar para o final interessante dizer também que o Ministério do Tribunal Superior do Trabalho tem reconhecido a responsabilidade objetiva no caso da seguinte mão máquina aqui no caso são uma foto ilustrativa a posição de carta inteira que faz operação de serra elétrica por exemplo que também dificilmente a gente não tem uma obra em bom serra elétrica protegida uma máquina que historicamente mutilou dedos de trabalhadores de construção civil não é? aqui também eu faço uma menção aqui a organização em relação ao trabalho que teima e todos os anos ela compreiu as suas campanhas de prevenção e falou do tripartismo que é o sistema que nós utilizamos no Brasil para a inscrição das nossas NRs então todo mundo sabe que para um certo trabalho soltar o NR primeiro ela constitui um grupo de trabalho dos seus auditores depois esse visto é exposto a uma consulta pública depois é formado um GTP grupo de trabalho tripartista com as duas bancadas depois é repetido para a comissão política da CBTP e só que ao final depois dos acordos e desacordos o texto vai para a secretária de inspeção do trabalho e o ministro do trabalho para a edição da norma então quando dizem que a NR12 é uma norma autoritária isso é mentira a NR12 passou por um processo democrático passou por um processo misto de governo limitando as duas bancadas até que ela foi editada e hoje nós temos aí um projeto de decreto legislativo que é o 14.08.2013 do leitado senhor do caldo senhor com o objetivo de sustar a NR12 então hoje o Congresso Nacional tem um projeto de decreto legislativo com o objetivo de revogar a NR12 de uma forma autoritária porque é uma forma democrática com a espada no pescoço do Congresso Nacional e todos nós sabemos que é fruto de uma ação política dos empresários eu já disse isso pessoalmente para os membros da CNI que se eles realmente estivessem de boa fé nas mesmas discussões que ocorrem no Ministério do Trabalho eles deveriam redigir um documento e pedir para que o Congresso ainda abertasse desistisse de dar encaminhamento a esse processo de decreto legislativo por quê? porque ele vai ferir de morte do partismo no Brasil porque a partir do momento que uma das partes consegue via eu digo lá para eles ganhar um Congresso Nacional uma norma que foi redigida a seis mãos num processo democrático nós vamos eliminar o do partismo preconizado pela OIT e aí quando não interessava com a classe trabalhadora ela vai fazer o mesmo ela vai arrumar um deputado ela vai fazer um projeto para revogar a linha e tal porque não interessa e aí nós vamos acabar tudo ainda nós vamos se acontecer isso vai ser um desastre e eu lhe pergunto para vocês o que vai ser dos nossos trabalhadores quando revogar a linha e tal se ela for revogada vai ser um desastre porque se uma região já teve uma baixa fiscalização no Brasil agora nós vamos ter nenhuma então aquelas as máquinas que estão enunciando os trabalhadores vão continuar anualmente o trabalho sem nenhuma sanção sem nenhuma possibilidade de autuação enfim vai ir na minha concepção vai ser um desastre político um desastre do religio e um desastre social também enfim eu quero encerrar aqui a minha fala com essa imagem aqui porque todos nós sabemos que as amputações remontam à época da revolução industrial onde haviam mortes acidentes de mulheres crianças e adultos e para mim essa é uma imagem que me toca muito não é? se vocês virem prestar atenção com algumas crianças trabalhando e nos faz lembrar épocas de barbárie que ainda subsistem nos dias atuais muito melhor muito melhor a todos bem agradeço ao Dr. Bruno do Vira as exposições dele sempre são enfáticas não é? tocantes e chocantes porque infelizmente a realidade que nós temos é de mim esta primeira máquina que o senhor disse dessa sensor que deveria existir eu peguei um gato concreto em que ele tinha dois botões para que era uma máquina de papel de uma empresa e eles colocaram uma uma fita isolante em um deles para que levasse com uma mão só ele conseguiria fazer só que quando ele errou ele levou a mão e apertou o botão com essa mão do trabalhador infelizmente ficou provado o superior sabia daquilo e todos os demais porque aquilo é visual para aumentar a produção então é isso que a gente sabe eu não sei se o dono da empresa estava sabendo mas os compostos todos lá estavam sabendo então a gente precisa por isso conscientizar todos que nós estamos juntos não é? que nós precisamos trabalhadores e empresas construírem uma nação ética uma nação justa uma nação que seja boa para todos para os nossos filhos para os nossos descendentes e que possamos viver de harmonia e de união muito obrigado pela agradecência Roberto vai estar aqui Roberto vai estar que eu não entreguei esse lembrança declaramos encerrado agradecemos a todos os senhores esperamos ter sido útil para o dia a dia que nós pensemos eu sempre disse também do meu tempo eu fui advogado durante 25 anos eu tinha saído na porta do meu escritório dos meus gabinetes consulte um advogado para não ter que contratar então além do técnico de segurança dos engenheiros ouça também um advogado muitas vezes ele vai dizer olha a empresa faça isso são esses equipamentos isso é mais barato e vocês façam essa essa parceria ouçam né para que não isso não saia mais caro então agradecendo a presença de todos os senhores doutorado representando os desembargadores doutor Maurício representando os juízes né o senhor não foi citado no início mas está aí desde o primeiro grau e agradecendo também o doutor Alexandre nosso parceiro doutor Ronaldo Guira que gentilmente se deslocaram aqui e a vigésima subseção da OAB que gentilmente cedeu os espaços e essas instalações aqui para o nosso evento tão logo ele seja ampliado voltaremos aqui para a inauguração é isso muito obrigado igualmente